Olá pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vou ensinar a vocês como divulgar um vídeo seu do YouTube no próprio YouTube de forma paga. Você vai divulgar ele em forma de anúncio, tá? A partir de 4, 5 reais por dia, você que determina a quantidade que você quer gastar. Então, em primeiro lugar, o que você vai fazer? Vai entrar aqui no Google, na pesquisa do Google e vai colocar lá, ó, publicidade no YouTube. Daí vai aparecer esse primeiro item aqui, ó, publicidade no YouTube, esse primeiro link, você vai clicar nele. Daí você vai clicar em começar agora. Pessoal, é muito importante que vocês tenham isso aqui, ó, uma conta no Google AdSense, tá? Se você não tiver, depois desse vídeo, você vai lá no Google, digita abrir conta em Google AdSense e cria uma conta lá e adiciona a forma de pagamento, que é um cartão de crédito, que é onde vai debitar os custos aí do seu anúncio. Então, vamos lá. Aqui eles falam, ó, selecione seu vídeo no YouTube, né? Se você não tiver um vídeo, faça um vídeo. Eles indicam aqui. Aqui você não clica em nada, clica só aqui, ó, primeiro espaço, lá embaixo. Daí já vai cair lá pra sua conta do Google AdSense, tá? Então, eu já tenho a minha conta, que é meu nome, Romulo. Bem, pessoal, aqui é onde você vai criar o anúncio do seu próprio vídeo no YouTube, ok? Então, o que você vai fazer? Aqui, ó, seu vídeo do YouTube. Ele mesmo já te pergunta isso aqui, ó, tá vendo? Já te dá a opção. Pesquise pelo seu vídeo ou cole o URL dele. Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão agora lá no YouTube, no seu canal, vai copiar o link do vídeo que você quer divulgar e colar aqui, tá? Então, eu vou lá no meu canal, copiar lá o link de um vídeo qualquer e vou copiar aqui pra mostrar pra vocês como é. Bem, pessoal, tô aqui no meu canal. Vou clicar aqui agora em vídeos e vou procurar aqui o vídeo que eu quero divulgar. Bem, pessoal, o vídeo que eu quero divulgar é esse aqui, ó. Aprenda a dirigir carro passo a passo sozinho. O que eu vou fazer? Vou clicar nele. Depois eu vou vir aqui, ó, em compartilhar. Depois eu vou clicar aqui, ó, no copiar link. Agora eu vou lá na página que eu estava, do anúncio. Vou segurar aqui. Ó, editar colar. Coloco. Ir. E aí já apareceu ele aqui, ó. Então, esse é o vídeo do meu canal que eu quero divulgar em forma de anúncio, tá? Pagando aí 4, 5 reais por dia ou até mais, se você preferir. Agora eu se pergunto. Como você gostaria que seu anúncio fosse exibido no YouTube? Então, eu vou colocar aqui na forma mais utilizada, que é esse primeiro aqui, ó. Reproduzir automaticamente antes, durante ou depois de outros vídeos no YouTube, tá? Você pode escolher um dos dois. Vou colocar nesse aqui, a próxima pergunta. Depois que os espectadores clicarem no seu anúncio, pra onde você quer direcioná-los? Aqui, ó, você vai copiar o link do seu próprio canal ou até mesmo do seu próprio vídeo que você quer divulgar, tá? Como você faz? Você vai lá no seu canal, ó. Vem aqui. Eu vou entrar aqui no meu canal. Vamos supor que eu quero divulgar também o meu canal. Vou tirar aqui. Ó, apareceu o meu canal aqui. Você vem nesses três pontinhos aqui em cima. E coloca compartilhar. Você vai clicar em copiar link. Certo? Copiado. Você volta lá. Seguro. Coloca colar. E daí você já criou aquele botão lá de saiba mais. Então, toda vez que a pessoa clicar em visitar anunciante ou saiba mais, vai cair nesse link aí do seu canal, beleza? Assim você vai estar divulgando o seu vídeo e o seu canal também. Onde você quer que o seu anúncio seja exibido? No YouTube e em sites e aplicativos do Google, parceiros de vídeo ou somente no YouTube? Eu vou colocar aqui, ó. Somente no YouTube, tá? Aqui você vai visualizar o anúncio. Vamos ver como ele vai ficar, ó. Você clica aqui, ó. Visualizar anúncio. Tá vendo, ó, pessoal? Então, ó. É dessa forma que ele vai aparecer. Quando alguém for acessar algum vídeo, o seu anúncio vai aparecer aí dessa forma lá, ó. Tem escrito ali, ó, visitar anunciante, lá em cima, do lado direito. Embaixo tem pular anúncio, né? Se a pessoa quiser pular o anúncio. E abaixo do vídeo tem, ó, o seu canal, né? Que no caso aqui é o meu. E as quantidades de visualizações que o vídeo já tem. Essa é a forma que aparece no celular e aqui, ó. Vai ser a forma que aparece no computador, certo? Então você coloca aqui. Você já viu como é que o seu anúncio vai ficar? Dessa forma mesmo que você quer. Você coloca em voltar. E próxima. Põe lá, próxima. Em seguida, escolha os locais e idiomas dos clientes. Agora você vai selecionar o local que você quer que o seu anúncio seja divulgado. Você vai colocar aqui, ó, adicionar local. Você pode colocar Brasil. Ir. Achou lá o primeiro. Brasil. Já marcou lá no mapa, ó. Brasil. E já tá adicionado ali também. Brasil. Quais idiomas que seus clientes falam. Você tira o inglês. Deixa só o português. Tá? E depois clica em próxima. Agora aqui, pessoal, você vai escolher o perfil de quem vai ver o seu anúncio, tá? Vamos lá. Sexo. Eu vou tirar aqui o desconhecido. Vou deixar masculino e feminino. Ambos. Aqui é a idade. Como o meu vídeo é pra quem quer aprender a dirigir, então eu vou deixar lá. De 18 a 24, 35 a 44. 55 a 64. Eu não vou deixar por quê? Porque é pessoa que não tem muito interesse em dirigir, entendeu? Então, vou tirar aqui o desconhecido também. Vou tirar esse aqui também, ó. Mais 65. Então, você vai deixar aquela faixa etária das pessoas que você acha que vai consumir o seu vídeo, tá? Status parental. Eu coloco aqui sem filhos e com filhos. Depois eu tiro o desconhecido. E aqui eu coloco em próximo. Agora, informe se gostaria de alcançar pessoas com interesses específicos. Pessoal, isso aqui é muito importante. Você vai colocar aqui, ó. Alcança pessoas com interesses específicos selecionado abaixo. Vai marcar nesse aqui. E aqui, ó. Você vai clicar. No grupo de pessoas. Você acha que vai visualizar seu vídeo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó. Então, pessoal. Quem eu acho que vai querer visualizar meu vídeo? São pessoas. São mulheres. A maioria são mulheres que não sabem dirigir. Então, eu vou colocar aqui, ó. Bem-estar e beleza. Entusiastas de beleza. E pessoas que frequentam salões de beleza regularmente, tá? Então, eu coloquei aqui. Pessoas também. Casas de jardim. Pessoas que procuram muito vídeo e façam você mesmo. Então, aqui, ó. Você vai colocar todo aquele tipo de público que você acha que vai gostar do seu vídeo, tá? No caso aqui, eu posso colocar aqui, ó. Veículos de transporte. Entusiastas de automóveis. Também posso marcar aqui. E é isso aí. Aqui eu escolho o grupo de pessoas, ó. Já apareceu lá em cima. Que eu acho que vai visualizar mais o meu vídeo, tá? Então, vamos lá. Aqui ele mostra quantas, em média, quantas visualizações você pode ter por semana com esse perfil que você escolheu. E depois você clica aqui em próximo. Agora aqui, ó. Você vai escolher o seu orçamento diário, tá? Então, vamos supor aqui, ó. Que eu quero colocar R$5,00 por dia. Você clica em 5. Coloca lá R$5,00 e coloca em próximo. Aqui ele já vai te dar, ó. Mais ou menos com esse valor, quanto que você vai ter de visualizações. Olha lá, de R$450,00 a R$800,00 e visualizações por semana. Que você pode até chegar com esse orçamento diário de R$5,00. Aqui você vai revisar, ó. Vai dar uma revisada. Se tá tudo certo. Ó, revisa sua campanha pra conferir se tá tudo ok. Você vai ver o vídeo que você quer divulgar. Página de destino. As preferências suas. E o seu orçamento diário que você quer gastar. Então, pessoal, tudo certo? Depois que eu clicar aqui, ó. Em próximo. Ele já vai direcionar pra página do Google AdSense. E já vai criar seu anúncio, tá? Então, eu vou lá mostrar pra vocês como é. Pessoal, depois que você tiver finalizado o anúncio do seu vídeo. Você vai ser direcionado aqui pra página do Google AdSense, tá? Aqui você vem em campanhas, ó. Campanhas. E aqui você tem os vídeos que você está divulgando. Tá? Eu no caso aqui tem esse aqui, ó. Deixa eu arrastar pra lá. Ó. Campanha de vídeo. Esse tá com a bolinha verde. Caso você queira que ele não seja mais cobrado. Se você quiser parar de divulgar o seu vídeo. Você vai clicar aqui, ó. Nessa bolinha verde. Ó. E aí você vai colocar pausar, tá? Você coloca a opção pausar. E daí... Ele vai estar pausado e não vai gerar mais cobranças, tá? Então, isso aqui é muito importante, viu, pessoal? Cuidado. Porque se você não vir aqui e pausar, ele vai continuar cobrando ali. Os 4 reais. Que é o limite que você deixou ali todos os dias. Beleza? Então, é isso aí. Hoje eu ensinei vocês aí como divulgar um vídeo de forma paga. No YouTube. Beleza? Então, se inscreve no canal. Deixa o seu like. E é nóis. Tamo junto. Falou. Fui. Tchau.